Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao seu canal de novelas no YouTube. Nesse vídeo você fica sabendo detalhes do maior mistério da novela, que é a troca da fila de Maria da Paz na maternidade. Só que antes eu quero te fazer uma pergunta. O que você acha que Eusébio tem a ver com a troca da fila de Maria da Paz? Será que ele teve um caso com a filha de Matilde? O que você acha? Deixe a sua resposta aí nos comentários e participe com a gente. Desde já o meu muito obrigado. Você vai ver em breve que a dona Matilde é muito esperta. Apesar de sofrer do mal de Alzheimer, ela consegue disfarçar bem os segredos que esconde. Em cenas previstas para irem ao ar na segunda quinzena de outubro, a idosa vai revelar pela primeira vez detalhes sobre a mãe de Josiane. O nome dela é Albertina e é tida como a mãe de Joana. Só que Matilde vai deixar evidências de que as bebês foram trocadas na maternidade. Em breve, você vai vir na novela durante uma cena em que a senhora vai aparecer comendo uma pizza com Eusébio, que eles se conhecem muito bem do passado. Na realidade, o pai de Roque a princípio não vai se lembrar de nada. Mas logo, a avó de Joana diz que ele tinha uma relação muito próxima com Albertina. Depois ele comenta com Doroteia a respeito do assunto e juntos eles decidem ter uma conversa reveladora com a idosa. Será nessa hora que eles vão demonstrar que existe um grande segredo por trás dessa história toda. Matilde afirma que Maria da Paz não deve saber de nada. Em outra cena, o próprio Eusébio cogita em revelar a verdade para a goleira, mas Doroteia é contra. O pai de Roque ainda diz que Maria da Paz talvez até fique feliz em saber de tudo. Na internet, existe uma versão de que Eusébio teve um caso com Albertina no passado e pode ser ele o pai de Josiane. No entanto, o autor procura fazer suspense sobre o assunto e pode surpreender o público com fatos novos no final. Será que Eusébio é realmente o pai de Josiane? O que você acha? Deixe o seu comentário aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe também aí o seu like, ok? Mais uma vez, meu muito obrigado! Até a próxima!